Hoje vamos conhecer aqui o Skib de Toilete na versão Minecraft Hoje estamos aqui no vilarejo de Minecraft dos Skib de Toiletes Temporada 1 completa, criada aqui pelo canal Bukaka Meme Vamos conhecer aqui, eu confesso que eu não vi ainda Vou ver aqui a primeira vez junto com vocês Se vocês curtem já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não forem inscritos Principalmente se você curte o mundo de Skib de Toiletes Então, se bora lá, vamos conhecer aqui como que seriam os Skib de Toiletes em versão de Minecraft Eu sei que já tem temporada 2 até, essa daqui é a primeira temporada Vamos ver como que ficou Pois é, é muito diferente É tipo os episódios do Skib de normal, original Totalmente modificado pro mundo do Minecraft Que loucura Até o porquinho do Minecraft Ó o zumbi Misericórdia Eles tipo adaptaram o som também, né? Tá tipo modificado a música Eita Baladinha, baladinha Do nada ele ficou malvado Pô, é mó estranho É muito estranho E os pequenininhos Os mini projetos de privada Puxou a descarga E aí O louco Aquele ali é mó grandão Ó Nossa Ó Mô sinistro Vai lá Puxa a descarga E ele comeu Valeu o bolo Aê Os speaker man Cameraman Todos eles vão ser normal, né? Só os Skib Que vão virar privada Mesmo Porque os outros Eles já tem tipo Um aspecto humano Assim, né? O único diferencial Vai ser a privada Vai ser um Skib De dentro da privada Ó TNT Vai explodir Ó Ih Carmo Revidaram Corre Isso aí Ele que vai correr mesmo Meu Deus Isso daí aconteceu, né? No Original No Skib de normal O Gritinho dele Ó Ah Ele tá tipo Com uma armadura Ah, ele é poderoso Orra Ele é poderoso Ah Igualzinho Igualzinho Medroso Continua Continua Pô, muito legal Aqui É a versão Minicraft Dos Skib de toalete Se vocês também Curtiram Deixa o like Se inscreva no canal Se ainda não Foram inscritos Parabéns aí Pro canal Bucaca Meme Que fez aqui Esses episódios Deve ter dado Bastante trabalho Aí pro canal Parabéns Muito bem feito A gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau